Olá pessoal, vamos lá para mais um vídeo. Galera, vocês lembram dessa TV? A TV AOC, modelo dela 32E 5195. Essa TV, pessoal, eu já fiz um vídeo dela aqui há uns 4 meses atrás, tá certo? E no vídeo eu falei para vocês se voltassem a dar um problema, 2 dias, 3 dias, 1 semana, 1 mês. Eu ia trazer para vocês e ia trazer um vídeo para vocês e explicar que aquele procedimento só durou tanto tempo e voltou o mesmo problema. Pois é, galera, voltou o mesmo problema. Na verdade, está com uns 4 meses que eu postei o vídeo, que eu fiz o conserto dela. Aliás, o conserto não, né? Como é que diz? O gambiar também no recurso técnico, né? Pois é. Aí o que acontece, galera? Está com uns 4 meses, mas na verdade, eu acho que há uns 3 meses ela já deu o problema. Aliás, com 3 meses ela já deu o problema, né? Porque eu não estava no momento. E aí eu viajei, passei um tempo fora. Agora só agora que eu consegui combinar com o blend para trazer, certo? Aí eu estou com ela aqui. Deixa eu mostrar para vocês o que foi feito aqui na época, né? É como eu disse, assisti uns vídeos ensinando a fazer procedimento, porque é quando ela fica sem imagem, né? Fica a tela acesa, com voz e sem imagem. Esse era o defeito dela e o mesmo defeito que retornou. Igual eu explico em outro vídeo, se der, vou deixar aqui o link na descrição para vocês podem estar acompanhando do que foi feito, as explicações que eu dei, porque eu assisti alguns vídeos e cada vídeo ensinava um procedimento diferente, ou seja, um mesmo problema que pode ter vários casos, né? Pode, o problema pode estar em uma trilha, pode estar em outra, né? Então aqui temos um flat só, né? Mas tem uma parte aqui que representa um lado e aqui o outro lado da tela, né? Aí temos também aqui algumas informações que nos ajudam também. No outro vídeo vocês vão entender melhor o que foi feito e tudo mais. Dependendo do vídeo que você assiste aí, aí você vai optar por fazer, que nem eu, né? Eu arrisquei fazer, por exemplo, assisti os três vídeos, aí pensei, é, eu tenho que começar por um deles, né? Aí fui tentando, a primeira tentativa realmente não funcionou, pessoal, porque a primeira tentativa, o primeiro vídeo que o cara ensinava, né? era, né, cortar essa trilhazinha aqui, ó, nessa posição. Vamos ver se eu consigo contar aqui pra vocês. É bom o negócio não estar apontando, né? É, tem o que que não está dando, toma aí, né? Olha, a pontazinha aqui, o aramezinho aqui, eu acho que dá melhor. Ó, você vai contando aqui as trilhas, né? Eu acho que todas essas que estão juntos aqui são sete trilhas, um, dois, três, quatro, cinco, seis, é, sete. Aí, começa aqui, ó, oito, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, treze. Aí nessa, catorze e quinze aqui, se eu não estiver enganado, não, acho que é isso mesmo, essas duas trilhas são juntos. Certo? As duas trilhas juntas, tipo que nem esse aqui, ó, tá vendo? Então, catorze e quinze, aí o cara cortava lá, catorze e quinze, na dele lá já voltou a imagem, beleza. E também, desse lado aqui, que é o outro lado do display, né? O mesmo acontece também, ó. Sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze e quinze. Junto, ó, também as duas, as duas trilhas, tipo que nem esse daqui, tá vendo? Olha o que que acontece ali, ó. Lá no, no caso aí, né, você pode tentar cortar o de um lado ou do outro, que geralmente, ele diz que o de um efeito tá mais do lado esquerdo, né? Então, você pode tentar justamente dessa forma como foi feita aqui a primeira vez, né? Eu cortei essas duas trilhas aqui, que são, é, origina em um ponto, né? Mas tem as duas aqui igual, ó. Certo? Então, você corta lá, beleza? É, deixando um espaçozinho pra, caso você precise emendar, né? Você corta bem lá no pezinho, né? Bem no pé desse furozinho aqui. Isso lá, né? Tô dando um exemplo aqui que tá limpo pra você entender. Pra se precisar você emendar, você faz uma saldozinha igual foi feita aqui. Então, assim, essas duas aqui, eu emendei novamente porque não resolveu. Tá vendo? Essas duas aqui eu emendei porque não resolveu. Não, calma aí. Tá meio ruim de ver aqui, né? Na verdade, não é essas duas aqui, que não é sete. Oito, nove, nove, onze, onze, doze, treze. É, quatorze, quinze. Essas duas aqui. Aqui dá uma impressão que aqui tá emendado, mas não tá, não. Essas duas aqui que são emendadas. Essa aqui, que é a treze, né? É que foi, no meu caso, que resolveu o problema. Quando eu cortei ela, né? Porque primeiro eu fiz isso. Eu cortei essas duas. Que é igual o cara ensinar no vídeo. Não deu nada. Aí depois eu vim pra essas duas do lado de cá. Cortei também. Cortei essas duas. Que é, contando aqui pra cá, quatorze, quinze. Cortei. Também não deu nada. Aí, como não deu nada, né? Assim, não teve vontade nenhuma. Aí eu emendei novamente, ó. Né? Emendei. Sudei aqui as duas. Liguei o fiozinho. Trouxe pra cá. Que é pra onde era a origem dela. Aí esse daqui, como era mais perto, não precisou ligar aquele fiozinho. Mas eu emendei. Fiz a emenda do mesmo jeito, ó. Emendei as duas aqui, né? Fiz a saldo e beleza. Aí fui, né? Pro próximo vídeo e lá já ensinava, né? De um outro jeito. Teve um outro vídeo também. O cara ensinava a cortar logo. Era tudinho logo. Acho que contando aqui a partir da... Não lembro bem agora. Mas cortando várias delas logo aqui, ó. Aí se não der, se fosse pro outro lado e tal, cortasse também. Mas aí eu achei que ia fazer um estrago muito grande. Eu vou começar pelas que vai cortando poucas trilhas, né? Aí cortei essas duas. Consegui emendar de volta, né? Porque não resolveu nada. Deixei emendada, desemendada ainda. Cortei essa outra. Não resolveu. Depois eu emendei as duas de novo. E fui, né? Cortar o próximo vídeo. Foi onde o cara ensinava. Justamente contar 7, 8, 9, 10, 11, 12. A 13, né? A 13. Corta aqui a 13. Pronto. Beleza. Aí quando eu cortei aqui a 13, aí a bicha apareceu a imagem. Né? Apareceu a imagem e foi o jeito que ficou, né? Que durou esses três meses. Aí agora voltou com o mesmo problema, pessoal. Aí eu pensei agora. Eu corto do outro lado também. Porque aqui no caso eu cortei só desse lado. Como apareceu a imagem, aí eu pensei. Não vou cortar. Contando três daqui pra cá, não vou cortar também. Porque se o pessoal lá resolveu, era só daquele lado o problema. Beleza, né? Aí não precisou cortar aqui desse lado aqui também. Mas se fosse pra ter cortado desse, teria sido 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Essa bem, vizinho também as duas junto. Aí não precisou cortar. E agora eu ia cortar também, né? Pra ver, é, daquela vez foi daquele lado, de repente agora é desse. Mas aí eu pensei nessa outra dica que o cara deu e também nessas emendas que eu tinha feito aqui. Eu pensei, ah, não é mais fácil eu tirar só da emenda que eu fiz. E se ficar, em caso, não dê resultado, eu soltar novamente, né? Do que eu tentar cortar aqui pra depois emendar. Aí o que que eu fiz? Essa daqui ainda continua emendada. Essa daqui cortada do jeito que tá. Ficara que tava dando problema antes. Porque aí quando dá esse problema aqui, ela não gera as tensões que tem que gerar aqui. Entendeu? Entre os 12 volts, mas não gera. Eu acho que vai ter aqui só, sei lá, a tensão de... Essa VDD de 15 volts não tem. Eu acho que vai ter só de 3,3. Ela tem poucas tensões, mas as principais aí da imagem não tem, né? Aí eu aqui, pessoal, pensei assim, ah, vou só soltar esse fiozinho aqui, que é o que tá mais fácil de fazer. Aí qualquer coisa a gente emenda novamente e parte pra cortar, fazer alguma coisa. Então aquela emendazinha que eu tinha feito da outra vez, que era as duas trilhas juntas. Que no caso contando é 14 e 15, né? Porque 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, que é junto. Então, dessa vez, o que que eu fiz? Eu, é como se eu tivesse, como eu tinha emendado, né? Eu soltei ela e deixei ela solta, cortada aqui. Tá aqui só o... O aramezinho que tava soldado nesse ponto, né? Tava soldado nesse ponto, que eu levantei, que tá levantado. Porque eu não vou mexer com ele aqui pra poder dar curto. Mas ele não tá encostando em nada aqui, não. Só que ele tá levantado. Porque aqui pelo seu lado, você imagina que ele tá soldado em algum outro ponto, né? Aí ele não tá, não. Ele tava soldado bem aqui. Aí eu soltei. Ele tá levantado. Eu tento aqui... É... Realmente retirar ele daqui pra não ter perigo dele encostar nesses pontozinhos aqui, né? Aí o aramezinho tá soldado daqui. 14 e 15, tava soldado lá. Agora eu soltei lá. Quando eu soltei lá, a bicha gerou as tensões e voltou a imagem novamente, ó. Aí eu quero mostrar aqui pra vocês como é que tá. Né? Tá do mesmo jeito. Não vi nenhuma alteração. Tá do mesmo jeito da outra vez que eu tinha deixado. E eu vou deixar mais em teste aqui. Se... Aguentar até umas horas aí. Aí eu vou entregar o cliente novamente e vamos ver. Quanto tempo mais vai durar, né? E... Não tá tão ruim não, né? A imagem não vai dizer que tá... Tá 100%, né? Aí é o relógio, né? Deixa eu ver se eu consigo mexer aqui na... Com o controle pra vocês verem. Aí você vê que não tem lista, não tem risco, não tem nada. Ó. Aqui, ó. Dá pra usar tranquilo. Tá vendo? Se você olhar atrás bem de pertinho mesmo, você pode ver, né? Que tem isso aqui, ó. Né? Em alguns pontos aqui você vê que tem tipo umas listezinhas a mais, né? Fora do normal. Mas também, você quer o quê, né? Tá cortado lá. É... De um trilho, dois trilhos, três trilhos, sei lá, né? Então tem que ficar um pouquinho de... Não vai ficar 100%, né? Ficam uns pixelsinho. Você vê que fica, né? Talvez apagado alguns deles, né? Mas muito um pouco. Nada que... Não dê pra você usar a TV, né? Ó. Tá pra usar tranquilo, né? Até dar outro problema novamente, né? Então assim, do jeito que tá, como tá apresentando a imagem, tudo direitinho. Eu não vou mais arriscar cortar ali outra trilha, do lado da outra. Como eu tava pretendendo, né? Só ia cortar se eu tivesse feito esse esquema aí e não tivesse dado certo. Se eu tivesse saltado ali, tivesse ficado do mesmo jeito, eu ia emendar novamente e ia tentar cortar aquela outra lá do lado dela, né? Mas como eu mostrou, a imagem normal, vamos deixar quieto, né? É um time que tá ganhando no semestre. Então, beleza. Vamos deixar quieto aqui. Sobre essa questão desse ledzinho piscando, eu falei no outro vídeo. Aqui eu cheguei à conclusão de que é justamente porque não tá conectado à internet. Aí ele fica desse jeito. Tem a ver com a internet, não é defeito. Quando você conecta na internet, ele para de piscar. Porque é que eu não botei aqui a cena, tá conectado com a internet até aqui. Mas quando eu conectar, ela para de piscar. É só relacionado a isso mesmo. Certo? Eu acho que é a internet, ou é a bluetooth, mas acho que é a internet mesmo. Eu lembro que quando eu conectei na internet aqui, parou de piscar. Ou até falo no outro vídeo também. Beleza? Pois é isso. E fica aqui mais uma tentativa. E graças a Deus, mais uma tentativa que até o momento tá dando certo, né? Só não sei também a durabilidade, mas a gente vai sim estar acompanhando novamente. Ainda, né? Para ver quanto tempo vai durar essa outra tentativa aqui, né? Beleza? Vamos ver quanto tempo vai durar. Se durar o menos tempo, eu trago para vocês. Se durar mais tempo, eu trago para vocês. Se não voltar mais, eu não trago mais. E é assim. Se voltar com outro defeito, eu vou mostrar para vocês. É isso. Beleza? Valeu, galera. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.